Aplausos 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 Oh my gosh! Bom, 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 bom. E fala do filho! Bom, 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 bom. Tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom pra caralho? Não, pra caralho. E um dia no mercado, eu vou continuar calcinha. Toda trilha no carrinho, que também a rir do cheiro. Me levando quase em casa, esqueci pôs do papel Pensei o que eu faço agora, eu vou ligar para Bebel Alô, Bebel, vem o pé, Bebel, minha filha, mas Espera, tá escutado, Bebel, um palco meu bem Bora requebrar, vai ver, bora rebolar, tchau, tchau E aí, DJ, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Obrigada.